Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui é o FirePlayer e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo depois de um bom tempo aqui de Rank Up Mobs. Bom, o que que eu vou falar pra vocês, né? Nesse tempo que eu fiquei ausente, tava sofrendo, galera, porque eu tava doente demais, tava do doizão. E agora tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês e eu espero que os vídeos voltem ao normal, né? A frequência. Bom, já vamos começar assim, já deixa o like aí. Se você não assistiu o meu último episódio, assiste lá, né? Que também é o primeiro episódio dessa série, que é bem doido, né? Bem da hora. E, mano, vocês gostaram bastante das manobras de skate e nesse tempo que eu fiquei doente aí eu já tinha pegado umas manobras antes, tá ligado? Ainda bem. E daí dá pra colocar nesse vídeo aqui que eu editei, tá ligado? Nesse tempo que eu tava doente. Então, taca aí e deixa o like, hein? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E bom, vamos aqui pro Minecraft agora. Rede Harley, Ranked Mobs. Bom, se você quer comprar VIP, o site tem na descrição, né? Você tá entrando na loja, tá comprando cash, essas coisas. Também o servidor aqui é pra pirata original. E vamos nessa, galera. Que o negócio tá muito joio. Ó, tem uma rapaziada bonita ali com MVP mais, MVP e VIP. É nóis, tamo junto. E bom, galera. Cheguei aqui na mina. Dei essa pausa aí. Nível 0. É... Vai pular direto pro 59. Aí, galerinha. Tô de volta aqui. Joguei mais um pouquinho antes de começar a gravar essa nova parte aqui. Mas eu já vou ter que cortar de novo. Porque, ó. Tô de 62. 62 é o meu objetivo nesse segundo vídeo aqui dessa série aqui. Que quase nunca tem vídeo. É chegar no nível 100 e tá gastando. E mais uma coisa. Uma dica ótima pra vocês, galera. Upem eficiência até o 5. E... Não, primeiro seja... Mano, coloca tipo, eficiência 1. Explosivo 1. Upar a eficiência pro 2. O explosivo pro 2 também, tá ligado? Porque, mano, explodir e quebrar rápido é muito da hora, entendeu? Então isso ajuda demais. Fora que a fortuna também ajuda um pouco. Então, que nem você vê ali, ó. Eficiência 10. Fortuna 5. Explosivo 10. Mano, essa picareta aqui, ó. Eu já tô destruindo tudo aqui já. Praticamente ela já explode já muito fácil. Tá ligado? Fora que... Mano, ela é eficiência 10. Então ela é instant mine. Hehe. Vixe, véi. É uma delicinha. E o quê? É... Aqui em casa. Pra distrair vocês. Olha eu dropando aí. Fazendo umas manobrinhas na garagem aqui de casa. Demorou? E eu vou voltar aqui do nível 100. Bum! É bosta, hein, primo? Não, cara. Mala. É, galera. Tô levo 75 aqui. E eu já vou gastar porque não tem o que fazer, mano. Tô... Ô, aqui tá mostrando 73. Como assim? Aqui ali tá 75. Bom. É... Aqui a gente já tá com... Saca só. Eficiência 10. Fortuna 5. Explosivo 10. Beleza. Vamos investir em novas coisas porque, ó... Saca só. Passando daqui a gente tem o super área. Ó. Terá chance de quebrar uma área 3x3. Isso é da hora também. Ó. Laser. É... Terá chance de quebrar em linha retos minérios. Aqui pra baixo a gente tem um investidor. Terá chance de receber o dobro de mona ao quebrar minérios. Mano. Demolidor. Terá chance de quebrar uma camada inteira da mina. E tem o próximo aqui. Que é o voo. Que é pra VIP. Pra VIP. Pra VIP também. É... Pra VIP. E pra VIP. Os outros aqui. Enquantamento. Que é até de meteoro. Nem vou explicar nada quando tiver um VIP. Pá, né? Vamos investir aqui em demolidor. Agora aqui. 10 níveis. 13. 17. Eu tenho 20 aqui sobrando. E ele foi demolidor 5. Véi. Vamos testar isso aqui. A chance de quebrar a camada inteira. Deixa eu ver a porcentagem que tá tendo aqui. Nossa. Nossa. É muito pouquinho. Meu Deus. Nossa. Tá quebrado tudo. Ai. Que da hora. Meu Deus. Que encantamento da hora. Mano. Véi. Vocês querem ter uma picareta da hora, mano? Sem VIP. Sem nada. Assiste o vídeo do Alaninho Plays, véi. Na moral mesmo. Porque eu já vi isso, véi. Que da hora, véi. Quebra tudo. Vou começar lá de cima. Saca? Ó. Vamos. E aqui. A mina de novo. Mina normal. Tem mina particular, mas... Vamos ver mais pra frente. Vou tentar quebrar mais aqui. A camada inteira, tá ligado? Essa primeira aqui, ó. Tô com um explosivo. Então é legal, ó. Eu vou correndo aqui quebrando. E pode pá que explode também. Mas eu quero... Ó. Limpei. Que legal. Mano do céu, véi. Camadinha inteira. Nossa. Nunca tive uma picareta que fazia isso e nem o servidor, véi. Ô, louco. Isso é muito louco. Limpar uma camada toda. Vamos ver se consigo de novo essa façanha. E... É. A chance, cês tão ligado, que é de um e meio. Quase. Nem isso. Sei lá. Mas... É. Aqui no vídeo, já que eu tô gravando aqui nesse tempo, já aconteceu duas vezes, né? Ótimo. Ó, mais uma, terceira. Só bora. Ó, daqui, deixa eu ver. Precisa de 24 levels. Eu tenho... 26. E... Peraí. Vamos ver se tem alguma coisa. Laser. Esse negócio de quebrar ela inteira, assim, é bom. Só que eu tô pensando aqui. E... Que nem isso aqui. Não tá quebrando ainda rápido, tá ligado? Tipo, ó. Tá demorando pra caramba. Eu vou aumentar a eficiência aqui do negócio. Deixar ela pra 11, 12, 13, 15, tá ligado? Tem que ser 15. As coisas vão ficar ótimas. Só que, pessoal, 37. Nem consegui fazer de novo o negócio. Quebrar tudo de uma vez. Vamos aqui, ó. 17 levels. Nossa, vai. Vamos deixar aqui. Eficiência 12, acho que tá. Beleza, ó. Agora já tá pá, hein, ó. Uh. Aí sim. Bacana. Instante mine mesmo. Agora tá da hora essa picareta aqui. Tudo esses encantamentos ainda que vai ser mais upado ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, eu sempre esqueço. A informação de evolução é quebra mais rápido. Ah, beleza. Beleza. Explosivo. Deixa-se atual de 25 pra 27. Com 22 levels. Beleza. Beleza. Uh. Limpou aqui. Não sei se foi eu que consegui limpar ali a camada. Sei lá. Se foi outra pessoa. Que esses malucos aqui devem estar com tudo. Esses encantamentos evoluidão assim, né. Pra tá destruindo tudo rápido. É, rapaziada. Consegui. Mano. Saga só. 110 ali, véi. Minirei bastante. Bom. Isso ajuda muito o demolidor, mano. Então vamos aumentar aqui. Ó. Esses encantamentos que eu tô usando aqui pra você que não tem VIP. Eficiência. Fortuna. Explosivo. Eu não peguei ainda o super área. Nem o laser. Mas, mano. Vamos upar aqui que nem o demolidor, véi. Ó. 24 levels. Vamos colocar aqui. Vou pro 27. Pá. 31. Beleza. E agora 34. Tenho 28. Bom. A chance agora 2 ali. Bastante. 2 e 35. Ufa. Bom. Ah. Não sei, véi. Tô bugado. Agora tenho que upar o laser e o super área. O investidor é o que dobra, né. 7 levels. Vamos colocar aqui até o level 5. 11. 15. Não tenho mais, né. Bom. Vamos testar aqui essa picareta agora. Ó. Vamos ver que esse negócio é doido. 2% de chance, né. Fora. Ó. Já quebrou já, ó. Já. Já funcionou. Já funcionou. Ih. Será que vai acontecer de novo? Ó. Já aconteceu ali de novo. Uh. Mais uma vez. Nossa Senhora. Agora sim, hein, galera. Uh. Demolidor mesmo. Ó. Até limpar aqui tudo aqui da mina. Rapidão. Vamos. Vixe. Agora dá pra limpar a mina aqui, hein. Caraca. Uh. Que desencanto. Melhores encantamentos. Para sua picaretosa. Bom, galera. Se tá gostando do vídeo, né. Deixa o like aí. Que isso é muito legal. Inscreve no canal também. E... É. Tá ligado, né. Se quiser escrever também. Que eu sou um amor que foi postar vídeo. Tô ligado que eu decepciono vocês direto, né. Fala uma coisa ou não acontece. É triste. Mas que nem esse vídeo aqui. Eu tô jogando mesmo. Por vocês. Tá ligado. Pra tá conseguindo aqui. Muita coisa. Tá mostrando uma gameplayzinha de fundo bonita. Tá ligado. Porque... Tá da hora. Vai falando. Se não tá essa picareta aqui. Você pode ter ela suave. Ela é o mesmo nível que eu tô assim, ó. Que nem... Uh. Eu não sei se tá... O investidor aqui. Ele tá funcionando. Recebendo o dobro de money. Ele tá nível 2. Tá ótimo. Demolidor tá... Bom. Eu... Aqui. Tá no 33. Vai ir pro 34 ali. Dá pra eu investir no demolidor de novo, galera. Deixar esse demolidor com... Mabuloso. Ele tá no level 8, se eu não me engano. Nossa. Deixar o demolidor 10 aqui no... Nesse vídeo ainda, mano. Vai demorar... Muito. Tá ligado. Mas... Eu não ligo não. Por quê? Porque a picareta vai ficar muito boa aí. No próximo EP a gente vai conseguir farmar muito mais ponto rápido. Tá ligado. É, fi. Muito mais nível. Fora que os rubis ali. Olha o tanto de rubis que eu já tenho. Tá muito legal, velho. Pirata original, hein. Pê na descrição. Site na descrição aí também. Pra você querer comprar VIP e tudo mais. E... Vamos... Aqui, ó. 36. Demolition. 34. Beleza. Sobrou 2 levels. E pra upar o demolidor de novo... Eu vou tá precisando, rapaziada. De... 38 levels. Vixe. Nossa, nossa. Beleza. Vamos atrás desses levels aí. Te e... E... Obrigado.